O quadro que está colocado para nós, ou se colocou, me fez refletir e assumir, mesmo com os meus 81 anos já completos, essa tarefa. Infelizmente, não é novidade na história do Brasil, esses momentos que já não são setores que recorrem às forças armadas para bloquear uma presença mais ativa da sociedade brasileira, particularmente dos trabalhadores, o povo que na história do país sempre esteve ausente do palco das decisões, o povo que não tem beijo nem voz, toda vez que essa base da sociedade vai se movimentando mais, se organizando e chega ao ponto de pressionar os governantes, os setores que apoiam essas políticas de cima para baixo tratam de impedir que a força do povo vá além do que já foi. Eu não tinha essa ideia, já tinha transmitido inclusive para os companheiros do partido, em todas as instâncias, que estaria militando, mas não necessariamente postulando mandatos legislativos e executivos. Mas, evidente, é um quadro político que é uma questão que ninguém pode ficar deixando as coisas acontecerem assim. E quem já teve uma experiência ou participa da luta sempre, é o meu caso, junto com tantos outros companheiros e companheiras, é uma preocupação grande, a possibilidade do país, por falta de um bom debate, de esclarecimento, de instigação à militância, deixar que se repita o quadro que nós estamos sofrendo com esse governo. Eu defendo uma democracia social, não é democracia liberal ou neoliberal. Eu defendo um Estado democrático, de direito e um Estado de bem-estar social. Então, isso significa a democracia sempre sendo aperfeiçoada e cada vez mais a cidadania sendo estimulada e participando não só dos momentos eleitorais, mas elegendo conscientemente e exercendo pressão sobre os poderes, os três, legítima e democraticamente. Para mim, política não é ter um cargo, um mandato, estar sempre disputando um cargo, um mandato, um emprego público, uma assessoria. Não, sempre assumi minhas responsabilidades como um militante social, vindo do movimento sindical e também da construção do partido, mais de 40 anos atrás.